Eu drogo bem. Foi mal. É leve. Era só esperar bater o kit, que aí eu ganhava shield em vez de vida. Ah, tá. Pode crer. Ó, pegando o foguete. Trinta. Trinta. Tô sem bala na air. Matei, matei, matei. Tá bom. De momento, eu vou usar o foguete. Usa a menina total, ó. Ó. Onde ele? Deve tá por aqui. Não tá muito longe, não. Vou pegar os barril aqui. Ele não tá longe, não. Finalizei. Tô boa. Tem Crow White aqui. Tô de boa. Bora ali pro Drop of Night. Bora, bora. Acho que essa ilha aqui vai ser lá naquele afastadão aqui, ó. Tá vendo a brigada safe? Aham. Ó o cara aqui, eu te lembro. Se ver um peixe escudo ou um gordo, me avisa aí. Tá. Ó. Batei. De boa. Vou pegar a visão desses caras que tá fightando. Pode ir. Não tem visão. Podemos fight aqui, ó. Tá bom. Escutei o passo aqui também. Escutou? Sim. Tem alguém aqui dentro. Quer usar foguete? Tipo, quebrar... Eu vou usar pra quebrar tudo. Posso usar? Vai, vai, vai. Pode. Calma, calma, calma. Vai quebrar tudo, ó. Eu não vi nada. Eu dou pra cá, eu acho. Comigo, eu acho. Vem. Aqui, aqui mesmo. Aí dentro. Eu tô com você. Eu tô com o foguete, eu tô com o foguete. Até. Boa, boa, boa. Perfeito, ó. Vamos a pé mesmo. Tá bom. Ó, um loot. Peguei dois voos. Peguei dois voos. Vou usar um foguete reto, bate. Não consigo, ó. Consigo agora. Não sei, relaxe. Vem. Vai ter que ir a esquerda. Vai ter que ir a esquerda, velho. 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 Eu tinha visto. Uma provisão ali na frente também. Vamos ver se tem cara ali. Ó, o cara é do 10, mano. Onde? Atrás da gente aqui. Direção drop do norte, ó. Tá tendo um tiro no modo sul. Tá, vai, né? Vamos usar o bagulho reto. Vamos tentar ir pra ela. Salve, rapaziada. Passando rapidão pra falar sobre o parceiro do canal, o Up Gear Buster. Pra você que sofre com problemas de internet, como perca de pacote, esse programa vai ser fundamental pra melhorar sua gameplay. É só clicar em cima do jogo e ele já procura a melhor rota pra você. Lembrando que ele é um dos únicos aplicativos do mercado que também funcionam pra console, como Playstation e Xbox e Nintendo Switch. Fechou? É só você clicar em cima do jogo. Vou tá clicando aqui no Fortnite. Ele já vai tá procurando a melhor rota pra você. Segue o passo a passo aqui. Copia os endereços e coloca no seu console. Ele automaticamente já vai tá colocando a melhor rota pra você e deixando o seu ping o menor possível. Baixando pelo primeiro comentário no link fixado, você ganha 3 dias grátis e concorre a 1000 V-Bucks. É só me enviar uma foto do app baixado via e-mail que vai estar na descrição do vídeo e me seguir na Twitch. E sempre que bater sem downloads, eu vou tá fazendo sorteio por lá. Fechou? Tamo junto rapaziada. Deixa o like no vídeo. Comenta alguma coisa pra te dar engajamento. Falou! Tem que torcer pra alguém interromper. Tem que torcer pra alguém interromper. A dois do que vai ter. Se for só um do fudão. Ó. Fiz aqui ó. Falou. Fiz aí outro tirolesa. É. Fiz aí outro tirolesa. Não dá, meu foguete terminou antes. Ok. Eu vou nadar aqui agora. Pode ir. Muito longe. Tem que torcer muito pra ter dois do Paitan, não é? O foguete parcial tá nerfado aí. Tô tudo. Tô tudo, hein? Tá chillinho? Aham. Alguém usou foguete aqui comigo. Tô longe. Que boa. Já tem cara lá, tá? Tá. Tá fazendo boss agora. Já tem box de metal lá. Esse pai já vai pegar. Só tinha um do lá. Com certeza já vai pegar agora. Pegou já. O cara voou, velho. Sim, cara voou. Olha o look essa ilha, velho. É, isso aí é foda, velho. Ó, voando. O cara tá indo aqui na moita, velho. Tô indo, tô indo. Na minha frente, literalmente. Pinga. Aqui, essa moita aqui. Tem um do ali. 16. Estourado. 1 de vida. Boa, perfeito. 5. 59 White. Chega esse. Boa. Posso usar foguete ali, quer? Usa, usa, usa. 1 de vida, 1 de vida. Tem que ser muito, muito meados. Tomei snipada. Vou me relar. Não dá, não dá. 70 White. O solo. Batei 1. Batei 1. Vou chegar em breve. Batei 1. Cheguei, boa. Vou pegar os mats aqui, viu? Ó. Tem glupe sobrando? Eu tenho tal o meu. Tô sem glupe, sem gordo também. Tá, vou beber um gordo aqui pra ficar fofo. Cuidado aí. Vamos beber um... Vamos lá. Mano, snipada, não sei da onde, velho. Tô bebendo slum. Suave. Tô vendo lá o caso da ilha. Não acho que esses caras da ilha devem ser ruim. É... Cuidado, cuidado. Tá cravado. Aonde? Na ilha. Morra a ilha. Sai, pô. Não vale a pena fazer esses caras, não. Eles tem glupe, né, não? Sim. Por mais que ele seja ruim, ele seja chato. Ok. Vou fechar aqui. Tem gordo pra mim? Sim. Um só. Eu tenho só um, tá ligado? Ah, então não compensa. Não compensa, não. Tô pegando meus perks aqui. Tô pegando meus perks aqui. Nossa, ele voltou lá pra baixo. Quer usar um foguete? Não, não. Tô pegando lá lá. Tô pegando lá lá. Não tem um Kurawait, tá? Tomei do Raid, tomei do Raid, tomei do Raid. Trapa gordão? Sei. Tá, vou pegar um Gorda que eu tomei dele. Tá, 60 White no cara. Tem 37 no shield do Raid do dele, pro Staratsu também me não vou. Pode se rirar. Ah, se rirar. Não deixei passar Glupy, vou tacar C4 neles. É o cara da A.L.I., sei. Não sei. Tem C4 nos dois. O de vida. Tô híder. vou continuar a bobala a bobala a bola é um cara aqui embaixo e o outro tá assinando na boxe madeira aqui tá cuidado o boxe sem conseguir correr tá saindo na parede velho botão do mouse tá zoado tem gordura tô com um de vida só a minha tô com um de vida não tem coro white velho eu tenho bagulho de park de peça cheguei comigo eu também tenho eu também tenho cuidado tá vendo atrás acho que vai ter que pôr a mira eu vou ter que jogar aqui na rua tá o mouse tá zoado seu mouse o meu não tá saindo parede botão do lateral porra eu tenho um porquê de peça que não tá vindo essa porra e também treira zoom aqui da frente consegue dar uma conta tá consegui pra você tá tomando tiro velho não vai olhar os outros coisas tá cuidado com sua vida tá mas a materna mater 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 mano tá muito difícil de jogar ele tem um golpe de um golpe aqui Black tá dentro do outro peguei a finish que ele tinha do outro sim eu tô indo usando dois tá cuidado aham tô ficando sem métis também velho Tá passando o Globo aqui na box comigo. Lá, eu tô entrando no drag aqui, tá? Tomando de outros, velho. Mano, eu só enrolo e eu tenho full loot pra mais. Full loot. Tá. Tô te esperando, eu tenho 100 builds. Tá. Mano, consegue vir pra mim ou eu vou ter que ir pra você? Consigo. Não, não dá. Zero mats, zero mats. Só ele. Literalmente zero. Aham, literalmente zero. Taca, taca. Duas builds. Taca, taca. Mats também. Dropei. Dropei metade de tudo. Troca de mouse aí, Ed. Não dá, não tem outro mouse. Vou pegar o resto dos metros aqui, peguei. Cadê o solo aqui embaixo? Tá no low, tá no low, tá no low. Tem cara em cima da montanha me atirando, velho. Ele tá vindo aqui, ó. Vamos pressionar ele. Bora, bora, bora. Tá indo. Full box. 30. Full box. 100. Botei. 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 Sobrou o Globo aqui, ó. Pegar. Pegar. Ele up. Nice. Vem cá comigo. Sobe aqui na sua montanha. Você, caravano, caravano. Cadê? Não sei. Cara, vinha atrás da gente aqui, ó. Literalmente atrás. Vamos ficar aqui e rodar ele. Tá. Tem guarda aqui, pega. Eu tô quatro gloop. Você tem quatro gloop aí? Tem um... Ó lá o cara descendo a montanha lá. Um não só de vida. Um de vida. Um tiro. Tá. Zero tag. Um tiro, um tiro. Eu dei um na tag. Sobe. 29 nesse aí, merda. Tá, vamo... Vamo rotando aqui. Mataram. Mataram ele. Vem, vena. Vem, venta, vem, venta. Vem, venta. Vem, venta, venta. Vem, venta, venta. Vai voar do Messi? Que precisa também. Tá. Pedra ruim, velho. Tá... Ridículo, velho. Muito, muito espalhado. O cara aqui, você tem a hélice, um de vida, matei, 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 quer pegar o loot? Eu tô muito bom, eu preciso lá, você quer pegar? Eu preciso, eu preciso, de pedra. Vem aqui, vem. Pode pegar. Não tem um G Pro, nada? Não. Eu tenho muito carro aguardado aqui, depois eu vou... Eu tenho um Piper Mini, tô com três Signature aqui em casa, você quer que eu mando um Joover? Não, eu uso o 8K aqui. Tá. Depois. Olha lá! 40, muito white, muito white! Tá, dá pra entender ele, velho. Não vou deixar rilar, não vou deixar rilar. Vem comigo, vem comigo. Tá, tá, tá. Eu vou deixar rilar. Pode ir, pode ir, não vou deixar rilar. Tá rilando naquela box, no meu Mark, exatamente. Tá muito na frente, sozinho. É, lógico. Qual que é a skin? É, não sei. Vem comigo aqui, sabe a mão, sai o que que é... Tá deitado ainda, tá deitado ainda, Ed, velho. Calma, calma. Olha os caras dando foguete lá de Shielded, velho. Um de vidão. Mano, 60 white os caras de foguete lá de Shielded, velho. Tá muito alto. Onde que é? Pinga. Tá no ar. Visual ali, ó. Olha. Vem aqui pra mim. Torno, 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 torno. O cara já na montanha. Torno, torno. Cheguei. Você tem coronel, coroite? Quatro gloop. Ah. Vamos subir aqui. Não. Vai do tanne aí que foi dentro. Ó, sobe. Nossa. Para na frente aqui. Também sente foco. Vou beber um gloop. Ele tá agressivando. Eu tô bebendo gloop. Ele tá desce um lá. Ele tá agressivando. Max, Max, bateu um. Tô perfeito. Tentando jogar. Correndo, correndo comigo. Lá atrás. Nem vou pegar o luxo do outro. Sem. Não vai dar pra ele. 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 Não, não, não. Volta pra sair. Vamos pegar o raio da C. Tô tomando os caras de baixo. Tem que parar de beber um slam. Usou, usou o bagulho. Matei, matei um, matei um, matei um. Boa. Vou pegar os mats aqui. Chega aqui comigo. Vou chegar. Tem um cara comigo aqui. Entrou na safe. Zero mats. Matei um, matei um. Matei um, matei um. Tô indo, tô indo. Matei um. Tem só um atrás de você aqui. Vem pra mim, vem pra mim. Vou ter que passar um glup. Tá, tem cara aí com você. Tá, tem, tem, tem. Matei ele, matei. Tá, foda de vida. Matei um. Vou me foda esse cara. Vou me foda esse cara. Não, não, não. Vou derrubar. Não tem, não, não. Isso, isso, isso. Tá, eu mato os caras da montanha já, tá? Ó, fora esse cara aqui, ó. 26. Tá, é só, é só subir aqui. Só pegar aqui. Ah, você voltou pra cá. Só pegar skill 9. Vou grudar, vou grudar. Tá tranquilo, tá grudado na montanha. Mas tem que subir pra lá depois. Tá. Ó, um, dois, três. Matei, matei. Bora. Não dá pra pegar esse aí, não? Dá, dá, dá. Vai lá. Eu vou. Vai te pressionado aqui, eu acho. Cuidado. Eu peguei, eu peguei. Dando pressão aqui. Ô mano, spray deles. Tranquilo. Vai sair ali, ó. No meu mark. Vai virando os caras de foguete, tá? Ó o foguete. Quebrando o pé, eu acho, velho. Tô tranquilo. Conecta na montanha de novo. Ó os caras de foguete. Um de vida. Matei. Perfeito. Mais foguete. Mais foguete. Um de vida. Só matar. Fuguete altão. Fui quebrado. Deixa eu botar um pouco. Bebe gloop. Tá, tô suave. Eu não tenho gloop não. Eu tenho, eu tenho. Espera aí que eu dou. Espera aí que eu dou. Me guliu minha box, velho. Não teve. Socorro, socorro. Tô morto. Edita, editando. Sem. Morre, morre. 2x cara. 4x. 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 Cê faz, cê faz. Tá vindo atrás, velho. A gente tem glup. Muito net. A porra. Faz dourada. Tem slurp. Acho que é só um não raio. Não sei. É você e um duo e dois. E um solo. Eu acho. Engle up. 300 builds. Matou, boa. Engordam no loot, se quiser. Eles estavam na madeira, não sei se eles tem mats. Vai ter pouco mats. Não sei se é. O que é? A boa. Matos. é uma bitch é boa de carlos porra não fica aqui outra bola